Seja bem-vindo ao 43º episódio do meu, do seu, do nosso Supremo Cast, Chiquinho Nho Nho. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, quando me perguntam quais são as maiores dificuldades de selecionar direito penal, eu sempre respondo a mesma coisa, as contradições do judiciário brasileiro. É isso, meu amigo, eu concordo plenamente falando de cá do direito civil. Carol, como você está? Oi, Bruno, eu posso dizer que eu estou mais do que bem, porque eu estava super entusiasmada para o episódio de hoje, já que é um tema extremamente interessante e que, como o Chico falou, tem a ver com essas incongruências do judiciário. Tenho certeza que todo mundo vai gostar muito. E eu não poderia deixar de agradecer antes dos ouvintes por terem compartilhado, escutado o nosso episódio anterior e também pelos comentários que eles deixaram no YouTube e também no nosso Instagram. Eu quero aproveitar para ler alguns e eu começo com o YouTube. O Elvis Rodrigues comentou, Parabéns pela iniciativa, é um tema importantíssimo, principalmente nesse momento em que estamos vivendo. Tenho certeza que ajuda muito no autoconhecimento e como fazer para se tratar. Simone, você achou? Concordo, a Simone é a Chico. O episódio da Simone foi espetacular. Carol, tem mais? Foi. Tem, tem mais. A Marcela Lopes comentou, Momento palestrinha mais tenso de todas as edições. Obrigada, Chiquinho, por compartilhar sua visão. Suprema é nota 10. De nada. E a Jéssica de Oliveira... Muito feedback, né, Chico? Depois daquela sua abertura de coraçãozinho. E a Jéssica de Oliveira comentou, Tenho depressão há dois anos, mas descobri apenas depois de um exame psicológico de concurso para a Polícia Militar. Nossa, que material maravilhoso. Muito obrigada. A gente é que agradece a vocês por sempre compartilharem os episódios do cast. E hoje, como eu falei, nós temos um episódio muito bacana. Bruno, apresente o nosso convidado. Ele é um grande parceiro do time Supremo, divide aula comigo, está na nossa pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, é mestre em Processo Civil pela PUC de Minas Gerais e é um dos professores mais bem avaliados do Supremo. Seja bem-vindo, meu amigo Gustavo Faria. Muito obrigado. Olá a todos, pessoal, todos os nossos ouvintes. Bruno, meu grande amigo, Francisco Chiquinho, Carol Carlos, a todos que vão nos ouvir. Que prazer enorme. Sou aqui um ouvinte assíduo do Supremo Cast desde o primeiro episódio e sempre, sim, fico cada vez mais encantado com o projeto, um projeto interessantíssimo que traz um conteúdo de alta densidade ao mesmo tempo com muito bom humor, com uma dinâmica de conversa muito bacana. Sempre tive vontade de estar aqui e hoje, com muito orgulho, estou realizando esse projeto de estar aqui com vocês. um dia eu vou estar lá e falando sobre Processo, que é uma coisa que me agrada muito. Agradeço demais, principalmente aí na pessoa do Bruno, o convite. Vai ser um prazer. É, o convite de todos nós, Gustavo. Obrigado por você ter vindo. E é mais uma oportunidade, né, Chico, da gente apresentar também para os ouvintes do Supremo Cast esse exército de gente boa que dá aula no Supremo. Eu tenho muito orgulho de estar no Supremo, de ser um dos fundadores do Supremo e de congregar no time de professores tanta gente competente e, principalmente, cara, tanta gente bacana, né? A gente já bateu muito papo ali na sala dos professores, né, Gustavo? E é uma resenha muito legal, uma resenha na humildade, ninguém fica querendo mostrar que sabe mais do que o outro, como eu já convivi em alguns ambientes. E o Gustavo é um dos caras mais easygoing que existe ali do time Supremo, um cara nota mil. Concorda, Chico? Concordo plenamente. Tenho duas coisas para dizer, justamente. O Gustavo é uma daquelas pessoas que combina características muito raras de serem encontradas concomitantemente. Ele é um cara extremamente inteligente, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci e, ao mesmo tempo, humilde e gentil. Assim, é muito difícil ver uma pessoa que seja tão humilde, gentil e inteligente quanto o Gustavo. Uma pessoa sensacional de se conviver. E eu tenho também um comentário sobre uma das repercussões do Instagram do nosso último episódio. O Sandro Henrique de Barros, um abraço para ele, nos disse que eu me esqueci de classificar o registro vocal da convidada do nosso último episódio. Então, para eu não deixar de fazer isso também nos episódios vindouros. Já virou uma tradição, sabe, Gustavo? É uma tradição para você e para o Sandro, né? Para vocês dois é uma grande tradição. Eu como estudei canto lírico alguns anos atrás, eu como estudei... É, não, ele não é nem a segunda ou terceira pessoa que pede. Eu como estudei canto lírico... Ele é a primeira, ele é a primeira. Não. Eu tenho uma certa mania, um cacoete pessoal, uma sequela que ficou. O meu inconsciente me obriga a classificar, a colocar dentro de uma caixinha de registro vocal todas as pessoas que eu ouço falar. Eu só consigo prestar atenção no que ela está falando depois que eu concluo pelo registro. Eu acho que o Gustavo é um barítono, especificamente um barítono de voz bastante arredondada e escura, um barítono estilo Renato Russo, sabe? Que, meu amor de Deus! Acho que ele teria a mesma classificação, não ser um barítono ligeiro, e sim um barítono um pouco mais grave, de voz arredondada. Diga, Gustavo! Vamos ver o que o pessoal vai achar dessa sua classificação, viu, Chiquinho? Mas, antes de tudo, viu, cara? Agradecer muito a essas palavras do Bruno e as suas também, essa generosidade com que vocês deixam de lado as minhas limitações e exaltam essas supostas qualidades. Tudo isso acho que fala muito mais de vocês do que de mim. Vocês são sempre muito generosos, muito educados e dois monstros, e a Carol também caminha nesse sentido. Eu estava comentando com a minha namorada antes de entrar aqui, estávamos falando dela antes aqui da gravação, falei, o bom é que a conversa com eles pode ser sobre qualquer tema, e é impressionante como vocês flutuam com facilidade sobre todos os temas. Nós somos tudólogos, Chiquinho, nós somos tudólogos de internet, irmão, é isso que a gente virou. A gente engana bem, está vendo, Bruno? Mas é isso. Carol, vamos logo falar para o nosso ouvinte qual é o tema de hoje. Dá uma introdução aí para a gente, por favor. Bom, o tema de hoje é precedentes, e eu aproveito para falar também que o professor Gustavo é de uma didática impecável, e eu faço a pós-graduação em Direito Civil, Processo Civil, viu, Bruno, que você comentou aí. E esse, inclusive, é o tema do meu TCC, então por isso eu estou tão entusiasmada. Bom, os precedentes fazem parte, originalmente, do sistema de como-law. O Brasil, que é um país de civil law, importou esse instituto como uma forma de tentar resolver os diversos problemas enfrentados pelo judiciário. Humorosidade, decisões lotéricas, incongruências, ausência de previsibilidade, de integridade e de segurança jurídica são alguns deles. Diante dessa funcionalidade que os precedentes apresentavam à primeira vista, parte da doutrina começou a considerá-los como modelos corretores de erros. Eles seriam a salvação para que o contexto do judiciário mudasse por completo. Com a entrada em vigor do CPC de 2015, percebeu-se, de fato, uma alteração importante na lei processual, especialmente no que diz respeito aos artigos 926 e 927 do Código, que apresentam os deveres de estabilidade, coerência e integridade do direito. E também algumas decisões de observância obrigatória. Outra parte da doutrina, analisando todo esse contexto histórico e normativo do processo no Brasil e fora dele, passou a criticar a importação do Instituto da Como-Law sobre o argumento de que ele mais prejudica do que beneficia, visto que, segundo eles, os precedentes engessam o sistema. E falando em sistema, muitos desses críticos ainda dizem que no Brasil não existe um sistema de precedentes, pelo menos não da forma como ele foi concebido genuinamente, pois a nossa cultura e historicidade são totalmente diferentes do modelo que o criou. Esse embate é muito forte na doutrina e, além disso, muitas dúvidas e confusões ainda pairam sobre esse tema. O que são os precedentes? A que se prestam? Como são aplicados? Eles engessam, de fato, a jurisprudência? Afinal, precedente é a mesma coisa de jurisprudência? Bom, esse tema é extremamente interessante e nos leva, inclusive, a discutir vários outros, como devido processo legal, contraditório, fundamentação das decisões, hermenêutica, ativismo judicial, e, por isso, é muito importante entendê-lo plenamente, porque somente assim a gente vai conseguir, de fato, promover essa tão desejada mudança processual. O CPC mudou, mas a gente também precisa mudar a nossa mentalidade. E, por isso, o Supremo Cast, mais uma vez, trouxe um tema para que todo mundo entenda, de fato, o que é realmente o precedente. Excelente introdução, Carol. E aí, será que a ideia de precedentes ela se alinha a, vamos denominar assim, a cultura jurídica brasileira? Gustavão, vamos lá, cara, vamos começar esse bate-papo. Vamos situar o nosso ouvinte. O que é um precedente? Toda decisão anterior significa que ela é um precedente? Precedente é uma sequência de decisões no mesmo sentido, de um mesmo tribunal? Ou isso é jurisprudência? Dá uma situada na nossa mente aqui para a gente começar esse bate-papo, cara. Vamos lá, cara. Primeiro, a apresentação da Carol foi brilhante. Revela aí como que ela já está bem avançada nos estudos sobre o tema. Acho que vai ser um diálogo muito interessante. Ela, como processualista, também vai nos ajudar muito. E, Bruno, existe hoje uma divergência. Existe, assim, uma sujeira hermenêutica muito grande em torno do tema precedentes. Então, a gente precisa tentar esclarecer alguns conceitos básicos para que, então, criemos alguns pontos de partida para o que o ouvinte se situe melhor. A, vamos dizer, teoria que eu sigo, aquela que eu propago, não é longe disso. Não é uma teoria unânime. Não é adotada por todos. É apenas aquela que eu acho que se encaixa dentro dos meus marcos metodológicos. Primeiro, eu não falo em precedentes quando eu quero generalizar o assunto. Eu nunca daria a um encontro, a uma palestra, ou seja lá o que for, o título precedentes para falar desse assunto. Eu prefiro falar do tema padrões decisórios, que é um gênero. Padrões decisórios como estándares normativos, embora essa expressão já seja bastante polêmica, mas esses estándares, esses padrões, que, então, podem servir de base para julgamentos futuros, que podem orientar ou mesmo vincular a atividade jurisdicional. E dentro desse grande gênero, padrões decisórios, a gente pode encontrar, primeiro, o precedente ao qual você se referiu. Precedente, na minha visão, e você vai encontrar muita divergência sobre isso, que é uma espécie de padrão decisório, é um julgado. Eu considero que o julgado, um julgado proferido pelo STJ, por exemplo, ele pode ser enquadrado como um precedente se ele traz um elemento normativo que possa ser extraído e utilizado como padrão, como paradigma num caso seguinte. Então, eu entendo que, até mesmo, por exemplo, um julgado avulso da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, se eu consigo visualizar, nesse julgado que eu estou chamando de precedente, um elemento normativo que possa servir de base para um julgamento de caso análogo, ele é um precedente. Eu entendo que o que vai distinguir esse julgado, que eu estou chamando de precedente, de outros, é o seu grau de vinculatividade. Alguns precedentes são meramente persuasivos, eles não têm força vinculante, e outros precedentes, eles são dotados, aqui no Brasil, por força de lei, do caráter obrigatório, da vinculatividade. Eu acho que um julgado, ele só não pode ser considerado um precedente se ele é um julgado que, por exemplo, faz mera aplicação de artigo, mera aplicação de norma, ou se ele simplesmente se remete a um precedente anterior. Se eu consigo extrair desse julgado um elemento normativo que vai servir de base, de orientação para o julgamento de um caso análogo, isso para mim é um precedente. Há quem vai dizer que só é precedente aqueles que têm força vinculante. Então, essa é a minha primeira ideia. Então, precedente como espécie do gênero padrão decisório, que ainda vai encontrar como outras espécies, as súmulas, que também são espécies de padrões decisórios. A própria jurisprudência consolidada pode ser entendida como um norteamento, um padrão, um farol cognitivo para decisões futuras, mas eu acho que essas distinções a gente pode aprofundar em momento posterior. Sim. As teses fixadas, especialmente em procedimento de recurso repetitivo também, Gustavo, seria uma dessas espécies aí, uma espécie do gênero padrão decisório também? Eu preferiria pensar da seguinte forma, Bruno, quando o STF e o STJ julgam um RE e um RESP repetitivos, eles proferem um acórdão decorrente desse procedimento. E esse acórdão proveniente do RE e do RESP repetitivo é um precedente. Não é um precedente meramente persuasivo. Ele não apenas indica um bom sentido para um julgamento futuro, ele é um precedente qualificado, porque ele ganha, por força de lei, uma autoridade vinculativa. Então, os procedimentos de julgamento de recursos repetitivos desencadeiam, geram precedentes vinculantes. Então, eu não fugi dessa minha classificação. Entendi. Excelente, cara, excelente. É bom deixar registrado, né, Chico? Desde logo, para que o nosso ouvinte, já com essas primeiras palavras do Gustavo, saiba que o Gustavo, ele fez o mestrado nesse sentido, né, Gustavo? A sua dissertação, ela abarca também o tema dos precedentes, não foi isso? Isso. E aí a minha dissertação depois virou um livro que chama Jurisprudencialização do Direito, no qual eu trabalho essa questão aí da homologização, como alguns chamam. É globalização do direito. Eu acho esse tema, eu acho essa expressão que eu vi já há uns 15, 20 anos. A globalização dos sistemas jurídicos, né? Ao passo que o sistema da Common Law começa a se revestir de características do sistema da Civil Law, com uma positivação mais intensa, o sistema da Civil Law, ele também começa a beber na fonte da Common Law. Então, a gente vai trazer não apenas uma globalização política, uma globalização econômica, uma globalização informacional, mas uma globalização jurídica também. Eu acho que essa ideia, ela tem que estar muito presente na nossa cabeça. Não é só nós que estamos importando características de lá. Eles também estão importando características do sistema tradicional da Civil Law. Carol? Gustavo, e quando a gente pensa nos precedentes, tem duas expressõezinhas que geralmente aparecem, né? Rácio decidente e obter dictum. O que são essas expressões? O que elas significam? Acho que é interessante a gente falar isso para esclarecer de fato, para a gente parar com essa confusão desses termos que circundam o tema de precedentes. Isso é fundamental, Carol. você tocou num ponto-chave. Deixa eu só fazer uma rápida conexão com o que o Bruno falou. Isso é absolutamente certo. Não há sistemas puros mais. O sistema da Comoló, há muito tempo, ele já importa um certo normativismo. Deixa eu puxar a brasa só para a sardinha do processo. Eles já têm de longa data a chamada Federal Rules of Civil Procedure, que é o código de processo civil normatizado deles. E a gente também, da mesma forma, eu costumo lembrar, Bruno, desde a Constituição de 1891, nós já temos um artigo, que é o artigo 59, que já estabelecia uma tendência de segmento a padrões decisórios. Então, de longa data, a gente não tem as famílias mais tão desunidas, a Civil Law e a Comoló. E, Carol, esse ponto é um ponto fulcral sobre a teoria dos padrões decisórios, e talvez me restringe, às vezes, a falar assim, a sistema de precedentes, só para uma força de hábito, mas porque quando a gente visualiza um padrão, vamos imaginar o precedente, é importantíssimo a gente saber distinguir o que é a ratio decidente e o que é o obter dictum, ou as, no plural, obter dictum. A ratio decidente, trazendo para o nosso vernáculo, é o que o próprio CPC chama de fundamentos determinantes de um precedente, de um padrão decisório. é o núcleo decisório. A ratio decidente é aquela correta interpretação do direito segundo aquele julgado. É aquele elemento normativo que eu posso extrair da decisão e é só ele, é só esse elemento normativo que vai ter essa força vinculante. É o coração do julgado. Não é uma tarefa simples saber identificar num precedente o que é exatamente a sua ratio decidente. Mas a gente tem que fazer esse trabalho, a gente tem que se aprimorar na metodologia de identificação dessa tese jurídica que compõe a chamada ratio decidente. Por quê? É um trabalho muitas vezes difícil e meticuloso porque no entorno da ratio decidente gravitam alguns argumentos que a gente chama de argumentos de passagem, que é a chamada obter dictum, no plural ou no singular o obter dictum. Que são essas argumentações marginais. A gente fala a latere. Às vezes são pontos de vista pessoais de um desembargador. O próprio voto vencido ele é considerado por alguns como um obter dictum. Então a gente tem essas simples opiniões. Os argumentos marginais que gravitam em torno da ratio decidente. Como a gente usa muito comum usarmos expressões americanas para nos referirmos à teoria dos patrões decisórios, eles falam que obter dictum é o by the way. É quando você está decidindo uma questão e fala mas a propósito vamos falar sobre isso. Isso não integra a autoridade vinculante de um precedente. E às vezes Carol a gente vê um equívoco vou falar equívoco para não dizer que é uma corrupção ideológica. Mas é um equívoco para ser bondoso alguns juristas alguns colegas alguns advogados na prática pegam um precedente um determinado precedente de um tribunal um precedente vinculante e captam desse precedente alguma parte que não é da ratio decidente que é apenas um obter dictum e tentam apresentar esse trecho do julgado que é só um obter dictum como sendo uma tese de caráter vinculante. Como sendo do próprio precedente. Isso do próprio precedente. Compete ao advogado da outra parte virar e falar assim pera lá excelências esse trecho a que a parte contrária se refere que de fato compõe o precedente vinculante ele é apenas um argumento de passagem estabelecida ali por exemplo durante as discussões dentro do plenário ele não compõe aquele núcleo decisório ele não compõe aquela tese jurídica que foi ali carimbada com o selo da autoridade então é super importante ter esse trabalho de fazer a distinção do que compõe o elemento normativo vinculante daquilo que compõe apenas os argumentos de passagem sobre os quais não houve o debate necessário para que ele pudesse então ganhar a autoridade de norma o que é bastante perigoso falar em norma como precedente mas isso aí pode ser uma discussão futura excelente Chico muito interessante justamente e ainda dentro desse contexto conceitual queria que a gente trabalhasse ainda nesses pontos incipientes para elucidar alguns conceitos e depois vou te fazer uma pergunta sobre isso que você acabou de dizer para quem está ouvindo o termo decisão e jurisprudência normalmente são utilizados às vezes como intercambiáveis e eu acho que isso é uma tecnia tremenda que eu queria que você dissesse especificamente a distinção entre esses termos e sobre o que você disse especificamente da necessidade de se diferenciar o opter dictum daquilo que é que compõe a raça decidente sobre a qual houve um certo debate entre os membros do órgão decisório quais são exatamente os critérios para que a gente possa separar esse joio do trigo Chiquinho só para essa primeira parte da sua colocação ainda voltando naquela propedeutica naquela iniciação do meu discurso quando eu falei em padrões decisórios enquanto gênero aí eu então trouxe como espécies os precedentes as súmulas da jurisprudência sobre as quais a gente pode falar posteriormente e aí o seu ponto a jurisprudência a jurisprudência também na minha visão podendo ser entendida como um padrão sempre persuasivo a jurisprudência nunca é vinculante porque a jurisprudência é algo mais etéreo é algo mais volátil porque ela significa aquele conjunto de decisões contemporâneas no mesmo sentido é aquele conceito clássico lá da nossa graduação não posso dizer que ele sofreu uma mutação com a suposta teoria dos precedentes importada pelo Brasil então de fato a jurisprudência ainda continua sendo aquele conjunto de decisões contemporâneas apontando num mesmo sentido que revelam ali a preponderância de entendimento de um determinado órgão em determinado momento histórico então a jurisprudência ela também pode ser usada como um elemento normativo indicativo de uma melhor solução para determinado caso e aí para o nosso público é interessante destacar Chiquinho que a partir do momento em que a jurisprudência ela vai se firmando ela vai se consolidando ela pode então se cristalizar num enunciado que a resume que é justamente a súmula que na verdade deve ser chamada de súmula da jurisprudência ou seja a súmula como um enunciado que sintetiza a raciodecidente de um conjunto de decisões no mesmo sentido então Chiquinho eu gosto de lembrar como alguns doutrinadores o fazem não estou aqui para inventar a roda eu estou aqui às vezes para estabelecer uma coletânea daquilo que eu já li daquilo que eu reflito e acho mais interessante é uma cadeia você parte de um precedente a partir de uma comunhão de vários precedentes no mesmo sentido se desenvolve uma jurisprudência e a jurisprudência muitas vezes ela se sintetiza num enunciado de súmula que é nada mais do que a raciodecidente da jurisprudência que por sua vez é um conjunto de precedentes aí vira esse circo perfeito muito bom cara essa decisão eu acho fundamental essa decisão desculpa essa visão ela é fundamental porque a gente vê hoje muitas vezes fruto de uma baixa cultura jurídica como o Chico bem colocou uma vulgarização do termo jurisprudência então tem uma jurisprudência ali isolada na verdade o cara está querendo se referir pelo que você está falando a um precedente a um precedente sentido contrário nós podemos usar esse precedente para de repente ser um ponto de virada fazer uma distinção da jurisprudência porque o caso aqui tem lá suas peculiaridades então eu acho que já vale a pena a gente tocar nesse ponto porque tem muita gente que advoga que está nos ouvindo que às vezes cita isso até de forma incorreta em peças em petição inicial em contestação no recurso como é que você enxerga isso Gustavo essa vulgarização desses termos e como é que a pessoa pode apontar olha vem cá a jurisprudência eu sei que é essa mas o meu caso aqui tem uma peculiaridade que o faz ser distinto e que merece um julgamento dissonante dessa jurisprudência consolidada então vamos lá e Chiquinho eu não me esqueci da sua segunda pergunta eu volto a ela sem problemas Bruno eu volto a ela logo em seguida a questão que o Bruno colocou também é muito importante Bruno a questão da jurisprudência eu acho assim o mais indeterminado dos conceitos você vê às vezes o próprio superior tribunal de justiça falando assim de acordo com a nossa jurisprudência e aí eu falo assim não, mas espera lá eu conheço o precedente em sentido contrário de outro órgão fracionário do mês passado então a jurisprudência vira quase que um coringa eu não gosto da jurisprudência enquanto técnica de iluminação de julgados seguintes padrões decisórios portanto em virtude de uma indeterminação nata do próprio conceito é muito comum então assim vira coringa sabe você fala ah porque a jurisprudência não, espera lá vamos trabalhar de forma mais técnica por que você está dizendo que é uma jurisprudência existe de fato vamos tentar demonstrar quase que numericamente que aquele já é um entendimento consolidado num sentido ou será que você está usando jurisprudência só como um super trunfo para dizer que o seu entendimento então jurisprudência me preocupa você quer ver Bruno preocupo demais quando um relator por exemplo com base na famigerada súmula 568 do STJ fala que não vai admitir um recurso porque ele contraria a jurisprudência dominante ou o entendimento dominante o que é o entendimento dominante isso foi demonstrado analiticamente houve técnica de demonstração é muito diferente quando você pega um precedente vinculante como o que você bem lembrou o de um julgamento de recurso especial repetitivo porque aí eu já sei a prioristicamente que ele de fato é a manifestação do entendimento daquele órgão jurisprudência é um super trunfo então assim eu tenho sempre muito receio quando o cara me vem com essa ah porque a jurisprudência dos tribunais isso aí é prova de um déficit cognitivo que nós temos em relação ao sistema de precedentes do direito anglo-saxônico Bruno a gente não estuda nas faculdades doutrina de precedentes isso é um grave problema que nós temos hoje o Brasil de longa data importa um sistema de precedentes me permita falar assim para não ter que falar toda vez o sistema de padrões decisórios até porque os precedentalistas como alguns chamam eles usam esse termo de forma corrente nós não estudamos sistema de precedentes na faculdade a gente não faz uma análise do que é raciodecidente estudo do óbito erdito distinguishing overruling e tantos outros conceitos pelos quais a gente pode passar aqui hoje então acaba que a gente vai muitas vezes de modo intuitivo a gente vai trabalhando com o sistema de precedentes da forma como a gente acha que deve ser sem bagagem técnica que é importantíssima e quem tenta se aprofundar um pouco no sistema do como law percebe que é fundamental ter essa estratégia como por exemplo a pergunta do Chiquinho como que eu identifico num precedente vinculante por exemplo o que é raciodecidente e o que é obterdito há dificuldades severas nesse contexto por exemplo Chiquinho existem algumas formas de ajudar a fazer essa identificação posso te dar um exemplo disso sim o Supremo Tribunal Federal ou STJ lá nos termos do artigo 1037 do CPC ele vai julgar ou eles vão julgar um RE ou um RESP repetitivos que é aí uma semente para o precedente vinculante eles proferem os ministros relatores a chamada decisão de afetação a decisão de afetação ela delimita qual é a controvérsia que será objeto de debate e julgamento então a decisão de afetação já é um bom indicativo de qual será a raciodecidente porque é como você vê outro dia eu vi um vídeo do Bruno quando ele falava sobre entendendo informativos ele falava sobre isso aí você tem a emenda e tem o destaque não tem Bruno que você se referia a ele que é um elemento interessante de ser analisado a decisão de afetação ela faz uma espécie de destaque qual é o núcleo qual é o núcleo dialógico dessa controvérsia e esse núcleo dialógico da controvérsia anunciado pela decisão de afetação já é um bom indicativo então assim isso é só um exemplo longe desse ser o último desse ser o único método de se fazer essa identificação e a partir do momento em que a decisão é publicada e o precedente nasce aí essa análise essa comparação de forma mais analítica e um estudo pormenorizado das questões fáticas que aquilo que no sistema da Comoló eles chamam de statement of material facts ou seja o que a gente tem de fatos relevantes que desencadeiam as discussões jurídicas e formam o núcleo decisório não é uma tarefa simples mas talvez ela seja um pouco mais fácil de ser vista quando a gente se debruce especificamente sobre um precedente vinculante em algumas situações é simples a gente consegue identificar esse coração de uma forma mais simples há poucos obter dicta gravitando em torno da discussão as discussões elas são mais serenas em termos de divergências e o núcleo decisório ele é mais facilmente pensável agora e muitas vezes as divergências são tantas dentro de um acordo que é um pouco difícil separar o joio do trigo e dizer o que é fundamento determinante e o que é argumento de passagem é uma tarefa difícil e se não fosse difícil se todos nós não reconhecêssemos isso não estaríamos aqui nos dedicando nessa tarde de hoje para gravar para falar sobre essa tarefa que é muito complexa quando a gente olha informativo do Supremo a gente tem exatamente essa dimensão que o Gustavo acabou de falar três ministros julgam procedente por uma razão um quarto julga procedente por outra razão dois entendem que deve ser improcedente por uma razão e mais três entendem que deve ser improcedente por outra e você fala caraca qual foi a razão de decidir principal tá bom foi definido mas então o STF até tem tentado o STF está até tentando dar uma contornada a tese vencedora foi essa por essa razão mas foram vencidos essa razão essa tese eles estão pelo menos eu tenho percebido isso não sei vocês eles estão tentando organizar um pouco mais as ideias dos votos dos ministros né Gustavo concordo não é fácil não é uma tarefa fácil a gente verifica muita discrepância dentro dos próprios tribunais na tentativa de organizar o que são e de que forma eles vão se apresentar os nossos precedentes vinculantes e é sempre importante ter essa preocupação e eu costumo inclusive às vezes nas aulas de pós-graduação fazer trabalhos práticos eu levo um acórdão por exemplo pessoal para a sala que é um acórdão do superior tribunal de justiça onde muito claramente eu acho que assim é um trabalho mais simples óbvio eu pensei um acórdão em que se dá para fazer isso de uma forma quase lúdica é muito claro dentro de um acórdão por exemplo esse caso que eu levo para a sala em que o STJ ele delibera sobre uma questão de defesa no cumprimento de sentença e ele estabelece uma tese acerca do que pode ser deliberado em sede de defesa e de forma muito clara Chiquinho a gente consegue identificar uma discussão absolutamente marginal totalmente dispensável para se chegar àquela conclusão que disse respeito à natureza de um prazo se determinado prazo era dilatório ou perempitório é muito fácil é elementar num caso como esse identificar que aquela discussão de passagem que se disse assim tal prazo não é dilatório mas é perempitório ela não integra o fundamento determinante que dizia respeito ao objeto da defesa do devedor em juízo então esse é aquilo que a gente pode falar assim até para trazer mais importação do sistema da Comoló os chamados soft cases são casos simples de serem interpretados de se identificar o que é rástico o que é óbiter agora tem os hard cases e esses casos complexos neles se agrava a dificuldade de se identificar com precisão o que é fundamento determinante e o que é argumento de passagem você concorda com isso Carol concordo plenamente inclusive quando a gente fala em jurisprudência eu me lembro muito da graduação porque os professores às vezes falavam assim gente para a aula de amanhã tragam uma jurisprudência sobre um caso X de algum tribunal e eu ficava assim mas como que eu vou saber qual é a jurisprudência desse tribunal se as decisões são tão diferentes entre os próprios magistrados e teve uma vez que eu falei isso com o professor ele brigou comigo falou que eu tinha que ter levado a jurisprudência eu falei não eu trouxe um julgado serve um julgado eu trouxe mas não tem como trazer jurisprudência ele ficou assim e tal e é muito difícil isso esse tema é muito muito complexo eu quero aproveitar Gustavo para te perguntar o seguinte quando você conceituou os precedentes como espécie de gênero padrões decisórios você falou em decisão e nesse ponto eu quero saber de você o seguinte como o precedente de fato se constitui o magistrado pode decidir com a intenção de criar um precedente ou a decisão só será considerada como tal se ela for aplicada posteriormente a um caso precedente só é precedente no futuro ou ele pode nascer um precedente Carol essa questão que você colocou é maravilhosa ela é essencial ela é a raciodecidente dessa nossa é cara ela é o núcleo hermenêutico do qual eu entendo que a gente tem que partir para que a gente compreenda algumas discussões que eu acredito que virão no futuro aqui do nosso debate veja bem há um ponto que todos nós precisamos lembrar que é fundamental que é de extrema importância que o precedente do Brasil ele é muito diferente daquilo que é considerado precedente no sistema da Comoló no nosso se a gente pega um partido do sistema da Comoló buscando na origem lá Carol como você muito bem colocou assim já antecipando aquilo que eu imaginava que a gente fosse discutir o sistema da Comoló ele não cria precedentes de forma pré-determinada lá as decisões elas não são proferidas com o objetivo deliberado de se transformar em precedentes vinculantes a vinculatividade de um julgado de uma decisão no sistema da Comoló ela decorre não da autoridade do órgão do qual ela emana a autoridade a vinculatividade de um precedente na Comoló ela é descoberta o precedente ele vai sendo digamos criado ele vai sendo descoberto como padrão decisório pela sua qualidade ela vai sendo reconhecida paulatinamente e ela se transforma contingencialmente em um padrão decisório vinculante aqui no Brasil não aqui de forma abrasileirada a gente cria um precedente em que a vinculação ela não é feita de forma contingencial alguns doutrinadores como nosso amigo professor Câmara que também leciona no Supremo ele costuma lembrar está aí o Bruno com uma obra dele ele lembra o Bruno que lá no sistema grande amigo e aí o Chiquinho também vai gostar dessa interseção no sistema da Comoló os precedentes eles são criados culposamente ao passo que no Brasil os precedentes eles são criados dolosamente já há uma predeterminação do que vai ser precedente ou seja a lei diz o acordo é um decorrente do julgamento de recurso especial repetitivo será um precedente para usar aqui uma construção que já é minha eu costumo dizer em sala Chiquinho fazendo assim um paralelismo com o que o professor sempre brilhante professor habitando Freitas Câmara fala eu falo que no Brasil o precedente é como aquele filho do rei que já nasce príncipe ele já tem o status de nobreza independentemente de qualquer qualificação que ele adquira é uma qualificação inata ele já nasce como um precedente de caráter vinculante essa pessoal é uma visão extremamente utilitarista do direito o que faz na minha visão o sistema de precedentes brasileiro muito mais uma teoria política do que propriamente uma teoria de direito o sistema de precedentes brasileiro ele não foi criado para estabelecer julgados qualitativos que sirvam de acordo com uma teoria de integridade do direito que a gente pode voltar a falar depois como um norte de estabilização jurídica aqui a gente importa o sistema de precedentes para trabalhar problemas de congestionamento para trabalhar problemas numérico quantitativos de dispersão jurisprudencial e de efetividade então Carol aqui a gente tem né essa pré-determinação do que vai ser um padrão decisório vinculante e ele pode estar certo ou errado e aí é o grande problema quem disse que aquele julgado do pleno do Supremo Tribunal Federal para o qual não concorreu ali no debate a micoscure intervenção obrigatória do MP audiências públicas quem disse que essa é a melhor interpretação me parece então que aí um caso como esse dentro desse contexto só se está dando direito a esse órgão de errar por último como muitos falam então falta legitimidade falta legitimidade no processo de construção do precedente no sistema brasileiro excelente observação fantástica né Chico exatamente tudo se agrava muito quando a gente percebe como o Supremo Tribunal Federal muitas vezes muda de posicionamento em um termo absolutamente sensível até a república brasileira em seis meses e em direito penal a gente tem essas né essas perturbações essas ansiedades perante a natureza do Supremo Tribunal Federal mas eu eu não tinha ideia do caráter contingencial da criação de precedentes na Comuló eu estou positivamente impressionado agora realmente e é impressionante como é que isso funciona lá pelo menos aparentemente a segurança jurídica a segurança jurídica a vontade Bruno é rapidinho na verdade essa da fala do Gustavo até para tentar ser o mais didático possível o que eu pude extrair você me corrija Gustavo lá o precedente ele é solto e a galera vai usando ele construindo-o como tal né olha galera o entendimento que eu tenho aqui sobre benfeitoria é esse tá aí um juiz vem e fala opa eu gostei eu vou usar isso aqui também ou um tribunal vem opa eu gostei eu vou usar isso aqui também na hora que você vê você tem uma base formada de que aquilo há um consenso há uma ideia de consenso entre os aplicadores do judiciário de que aquilo deve ser um precedente e aqui é uma questão muito mais autoritária pelo que eu entendi que o Gustavo falou ou seja não é um construído é um dado ó parada é a seguinte agora nós entendemos que benfeitoria e a indenização dela deve ser assim e todo mundo tem que seguir não aí eu sou o juiz lá da primeira instância e eu acho esse posicionamento absurdo então o que eu começo a fazer olha aqui a gente tentando entender os problemas Chico eu discordo e dane-se eu vou discordar porque eu achei autoritário eu discordo desse posicionamento esse posicionamento não demonstra o sentimento do judiciário brasileiro então eu começo a discordar aqui o outro juiz começa a discordar lá e por aí vai aí tem um aí tem um político envolvido num caso aqui eu discordo porque é o político envolvido no caso eu achei que você falou de penal eu achei que você ia falar daquela decisão de semana passada do STJ que deu domiciliar para foragido deu prisão domiciliar para quem está foragido é um caso bem legal inaugurando a nova modalidade domiciliar para quem está foragido é sensacional isso é espetacular a gente está falando de presença criou um precedente agora quem é foragido pode solicitar também a prisão domiciliar independentemente de apresentação e tal é mais ou menos por aí né Gustavo de dado e construído o que que vem de cima para baixo e o que que vai construindo de baixo para cima é certa essa metáfora assim? Não cara perfeito é perfeito é exatamente isso é a questão da legitimidade que muitas vezes está ausente no nosso sistema de padrão decisório às vezes o precedente aqui ele é muito mais um golpe de força do que propriamente uma medida de estabilização social na comologica o precedente só falando a mesma coisa com outras palavras para ser bem tautológico como você certamente diria para você lá o precedente cara ele é fruto de uma cadeia argumentativa uma cadeia argumentativa que vai apresentando fundamentos relevantes e que é reconhecida como a melhor leitura acerca daquele caso então longe né de ser assim aqui aqui é é é é a gente tem nas chamadas cortes de vértice e essa já é uma expressão perigosa né muitas vezes quase que uma violência normativa a partir do momento em que a gente visualiza a forma pela qual os padrões decisórios eles são impostos né e fora de um contexto de um modelo prévio discursivo da formação né então quem fala muito bem disso eu até queria a opinião da Carol sei que ela é uma entusiasta das obras do professor Lenis Treck né Carol ela sempre faz ótimas ia falar justamente ela faz ótimas indicações de livro sobre o tema a Carol é estudiosa compulsiva sobre o tema não faço não falo isso eu a acompanho pelo Instagram ela estuda muito indica muitas obras e tenho certeza que né como no caminho que ela já apresentou que está trilhando sobre esse tema né Carol com os influxos do professor Lenio que é muito crítico a nossa teoria de precedentes a gente percebe essa deslegitimação não é por aí exato eu ia falar justamente disso e aproveitar e já no final emendar uma outra pergunta nesse sentido de criação de precedentes existe uma grande crítica ao artigo 927 do CPC né que estabelece quais as decisões já nascerão precedentes vinculantes e essa crítica se dá por quê porque muitos doutrinadores afirmam que o CPC ao dispor dessa forma pretende dar as respostas antes das perguntas e nem na como é assim e aí aproveitando para falar do Lenio que como você falou é um grande crítico ele diz que o precedente é o genuíno né não nasce precedente ele se torna um precedente e aqui no Brasil a gente lida com isso de forma totalmente diferente porque o precedente genuíno nas palavras do Lenio é uma decoração histórico hermenêutica de alguma alguma e não de uma determinada decisão né aqui no Brasil com o CPC o que o legislador fez foi foi tornar verticalmente vinculantes diversos provimentos num rol em que o termo precedente nem aparece ou seja tudo errado né e a pergunta que eu quero emendar aproveitando que eu mencionei o 927 e essa crítica doutrinária é o seguinte muita gente confunde precedente com súmula com jurisprudência com emenda e essa confusão é um dos fatores que também fundamenta essa grande crítica da doutrina de que não existe ou não deveria existir um sistema de precedentes no Brasil porque se o próprio CPC no artigo 927 faz essa confusão trata a súmula como precedente obrigatório a própria legislação valendo-se de uma absurda tecnia confunde esses institutos então quem somos nós para não confundirmos também né súmula é súmula precedente é precedente e assim você já até mencionou sobre a questão da sumus mas eu queria saber assim especificamente quais as diferenças entre precedente súmula jurisprudência e emenda que eu acho que também é um termo que muita gente confunde aí nesse nesse sistema de padrões decisórios eu vou até usar a sua colocação Carol e eu acho que é fundamental essa lembrança que você fez a delegitimação do precedente vamos dizer norte-americano para restringir embora a Comoló não se restringe longe disso aos Estados Unidos mas há uma ideia de respeito histórico institucional para a Comoló aquilo que foi sendo desenvolvido num romance em cadeia para usar aqui uma expressão que os duorquianos gostam muito para falarem direito como integridade mas é um romance em cadeia para ir construindo sempre com respeito ao histórico institucional daquela decisão depois a gente pode voltar a falar disso mas para ser mais pontual quanto a sua colocação é muito legal falar a questão da emenda porque eu faço uma crítica às vezes àqueles que trabalham com uma entização do direito e isso vai ao encontro também um pouquinho daquilo que eu discutia com o Chiquinho e com todos vocês sobre rastro sobre óbito porque às vezes o sujeito ele pega uma emenda o que é a emenda a emenda ela é um resumo estruturado de um julgado e conhecer a emenda estudar a emenda é muito pouco para não dizer quase nada às vezes e é muito frequente qualquer jurista que já atuou minimamente com a prática sabe que advogados juízes produtores defensores enfim muitas vezes eles trabalham eles vêm com um conceito de uma emenda sem pesquisar qual é naquele longo e cansativo inteiro teor mas que é fundamental conhecê-lo e vem ah porque o entendimento não pera lá então assim nós não vamos ser aqui analistas de emendas se a gente quer ter uma teoria séria de padrões decisórios a emenda eu acho que ela é só assim como se fosse aquela referência catalográfica só para a gente organizar os temas né assim às vezes eu cito uma emenda mas desde que eu tenha a convicção e a responsabilidade pedagógica de deixar muito claro que aquela parte da emenda efetivamente sintetiza aquele trabalho de estudo que eu fiz sobre o inteiro teor eu costumo muito nas nossas aulas no Supremo quando eu mostro uma emenda eu costumo dizer quem já foi meu aluno vai saber disso eu falo essa emenda é pouco eu preciso trazer para você um trecho do inteiro teor para você compreender o que eles quiseram dizer e isso é muito grave isso é muito grave a súmula Carol que você se referiu que é a chamada súmula da jurisprudência que é um resumo daquele conjunto de decisões no mesmo sentido que se fortificou naquela contemporaneidade a súmula é mais perigosa do que a emenda porque se a emenda já é perigosa porque ela já traz um resumo muitas vezes não vou dizer mal feito para não fazer um juiz de valor mas muitas vezes assim quase telegramático é muito pequenininho a súmula é pior ainda eu tenho inúmeros casos que eu debato às vezes em aulas de pós-graduações de súmulas que são extremamente mal feitas porque tentam resumir a jurisprudência de uma forma extremamente sintética e elas não enunciam o que verdadeiramente aquela jurisprudência queria dizer deixa eu dar um exemplo rápido para encerrar essa nossa colocação o STJ tem uma súmula aí até é bom que eu puxo para o lado do Bruno a súmula 405 do STJ que fala que a ação de DPVAT prescreve em 3 anos a ação de cobrança de seguro DPVAT prescreve em 3 anos aí se você parte de uma leitura só da súmula Carol você parte de um pressuposto de que em qualquer hipótese a ação de cobrança de seguro de DPVAT prescreve em 3 anos mas existe o Bruno sabe muito bem disso uma regra de direita intertemporal no Código Civil que fala que ora a gente vai usar o código de 2003 ora a gente vai usar o código de 1916 e quando você vai às decisões que compuseram a jurisprudência jurisprudência da qual surgiu aquela súmula você visualiza de uma forma muito clara que o STJ diz assim ora o prazo é de 3 anos ora o prazo vai ser o de 20 que era do código de 1916 tudo depende do momento em que aquele fato gerador do direito nasceu ele ocorreu aí eu já vi julgados eu cito esse julgado num livro meu no meu livro sobre jurisprudencialização em que o Tribunal de Justiça de Minas pegou uma causa cuja pretensão ainda não tinha sido atingida pela prescrição mas ele usou a súmula 405 como um super trunfo e falou assim rejeito está prescrito aí você fala não excelência tem que ir aos precedentes que originaram a súmula onde o STJ deixa claro o prazo de 3 anos é para situações X mas ele mesmo reconhece na raça ou decidente da sua jurisprudência que dependendo do momento em que o fato ocorreu eu tenho que usar o código passado isso está lá no 1028 é 1028 Bruno 2028 pois é e aí ele então fala não a regra de transição tem que ser lembrada por quê? porque isso foi debatido nos precedentes anteriores então isso compõe a raça ou decidente mas aí você pega uma súmula né mais uma vez para trabalhar a súmula e para trabalhar os precedentes como medida de combate a congestionamento como medida utilitarista de eficácia e não se faz o estudo metodológico necessário para trabalhar o tempo Gustavo eu tenho duas perguntinhas cara uma bem rápida e outra um pouco mais profunda eu vou para bem rápida e você responde depois volta para mim a bem rápida você já tocou nisso aí acho que duas ou três vezes e a gente não botou o dedo na ferida o Brasil adotou o sistema de precedentes não com a convicção do sistema da Comoló mas para resolver de forma utilitarista usando uma expressão aí que você acabou de colocar o nosso problema de volume de processos em tribunais e especialmente tribunais superiores certo ou errado é isso? nós somos utilitaristas? vamos trazer isso aqui para resolver esse excesso de processos que chegam ao STJ ao STF vamos começar a filtrar isso e impedir a subida desse processo é mais ou menos nessa linha? certo sem nenhuma dúvida Bruno se você quiser pegar um marco teórico mais recente para a gente não fazer escursos muito anteriores a emenda 45 de 2004 quando ela introduz a súmula vinculante que foi assim a partir desse momento que a legislação infraconstitucional intensificou essa busca por esse sistema de precedentes Bruno e aí respondendo precisamente a sua pergunta a emenda 45 de 2004 ela é fruto do primeiro pacto republicano de estado foi aquele pacto feito previamente a emenda 45 com os representantes dos três poderes e qual era a justificativa das reformas que vieram com a emenda 45 no que se refere ao judiciário e ao processo combater dois males o mal da efetividade e o mal da dispersão jurisprudencial a chamada jurisprudência lotérica ou como meu antigo professor Ronaldo Bretas falava ou fala o manicômio jurisprudencial então as bases da saudade do Bretas pois é grande Bretas tem grande admiração pela forma tão ácida como ele trabalha o processo tão crítico uma crítica tão lúcida exato foi meu professor também dispersão jurisprudencial e efetividade isso aí Bruno já demonstra o objetivo da importação da criteriologia da Comoló é um objetivo utilitarista e não é por aí essa é só uma forma de maquiar o problema e abrasileiradamente estabelecer um sistema que é altamente pernicioso para as bases de legitimidade constitucional democrática de um processo excelente a segunda pergunta é bem simples esses dias eu conversei com você nas redes sociais o Gustavo está fazendo um trabalho bem bacana no Instagram dele com muito conteúdo interessante na linha do que vários professores do Supremo e o próprio Supremo tem feito conteúdo em rede social e o Gustavo ele usou outro dia um vídeo que eu tinha gravado sobre seguro de vida e a polêmica lá é do artigo 798 da não cobertura do seguro de vida se o segurado se suicida nos dois primeiros anos de vigência do contrato e eu mostrei que em janeiro de 2020 acho que o informativo 662 661 se eu não estou enganado o STJ ele fez aquilo que o Gustavo muito bem colocou como um overruling não é isso Gustavo? a ideia do overruling ela serve exatamente para trazer uma luz maior sobre a diferença sobre essa sobre esse não vou usar a expressão do Beto de manicômio judiciário jurisprudencial mas é para falar peraí galera essa pessoa estava subindo com esse recurso quando o entendimento era aquele lá então ela fez essa subida no momento em que nós aceitávamos se nós estamos julgando hoje no momento em que a gente já mudou de entendimento duas ou três vezes sobre o assunto vamos dar uma colher de chá aqui e aplicar o entendimento de quando ela recorreu é mais ou menos isso? explica para a gente essa ideia do overruling então vamos lá é muito interessante isso e eu gostei da entonação que você deu Bruno para o se a pessoa se suicida porque muita gente vem me perguntar você não está sendo redundante para o Leonardo para falar se suicidar eu acho que essa subida já é para ficar claro é assim mesmo é estranho né cara claro legal vamos fazer umas distinções Bruno que eu acho interessantes primeiro vamos pegar uma primeira parte que é a distinguishing e o overruling eu acho que isso é importante conceitualmente aí depois eu faço a ponte com a sua colocação boa a ideia do sistema de padrão decisório ele sempre caminha com a técnica da distinguishing e overruling o distinguishing que pode ser tanto o distinguishing método quanto o distinguishing resultado significa o seguinte o distinguishing como o próprio nome sugere vem de distinção significa que a parte ela pode tentar demonstrar naquele caso concreto dela que aquele suposto precedente aplicável suscitado pela parte contrária por exemplo ou na própria decisão não se encaixa no seu caso porque existe ali não uma similaridade às vezes uma mínima similaridade mas há uma distinção dos elementos fáticos daquele meu caso de forma que aquele precedente ele não se encaixa distinguishing método é isso é essa técnica de confronto eu faço o confronto entre o precedente e o meu caso e posso chegar a um resultado que é o distinguishing resultado onde se diz de fato esse precedente não se aplica e isso aí importa numa preocupação mais acentuada do que nunca de sabermos estudar o precedente entender quando ele se aplica quando ele não se aplica por quê? porque esse ônus argumentativo da distinção é algo que precisa ser muito apurado pelos operadores do direito o overruling a que você se refere é a técnica de superação quando um tribunal ele muda de entendimento ele abandona o entendimento anterior ele então aplicou essa técnica do overruling aí se eu não estou enganado me corrija se eu estiver errado o STJ ele fez um overruling porque parece que ele não aplicava um artigo do código civil e aí depois ele mudou e voltou a aplicar quase que na íntegra o que o código civil fala ele fez uma interpretação mais protetiva ao segurado e contra a seguradora e depois ele entendeu que ele estava errado nessa leitura e ele voltou atrás dando aplicação à literalidade daquilo que o código fala então ele mitigou o rigor da norma do 798 e com base na boa fé objetivo e com base na função social do contrato mas depois ele reviu esse posicionamento ele falou não a gente tem que aplicar mesmo a regra por mais dura que ela seja contra o segurado nós temos que aplicar essa regra que não permite o pagamento do capital estipulado aos beneficiários se ocorrer o suicídio nos dois primeiros anos de vigência do contrato aí vem o mais importante o overruling é notório nesse caso é a mudança de entendimento agora o mais legal desse caso que você discutiu naquele vídeo que aí eu fiz a conexão com o processo é que o STJ ele fez a alteração do seu entendimento ele superou o entendimento anterior mas naquele caso a que você se referiu que é o caso do informativo ele embora estivesse julgando a hipótese em 2020 já sob uma orientação X a orientação atual para aquele caso ele aplicou a orientação anterior a orientação já superada já overruled e ele fez e ele o fez com base em quais parâmetros ele disse quando aquele fato aconteceu a gente estava sob a vigência de um entendimento superado então pelo aí é que entra esse princípio interessante pelo princípio da proteção da confiança legítima não é razoável que a gente aplique o entendimento atual numa situação contextual em que a parte estava agindo de acordo com aquele que era o entendimento aí ele fez o que a gente chama de modulação de efeitos ele reconheceu o entendimento anterior mas modulou os efeitos para afastar aquele entendimento atual para um caso ocorrido num contexto factual anterior é a ideia da proteção da confiança legítima é não frustrar as expectativas daquele que se orientou por uma determinada norma e que então seria repentinamente surpreendido frustrado na sua confiança por um overruled não é isso? por um entendimento overruled já superado foi muito legal essa visão do STJ sobre teoria de precedentes e modulação de efeitos que aula hein Carol que aula que os nossos ouvintes do Supremo Cast estão tendo uma aula técnica aprendendo muito sem dúvida alguma Supremo Cast abordando questões de alimentação questão de exercício físico questão de saúde rudimental e claro muito viés e técnica jurídica vai lá Carol mais uma pergunta para o nosso super convidado que está dando show está dando show mesmo viu Gustavo eu gosto muito de um livro do Hermes Anete Júnior chamado Valor Vinculante dos Precedentes porque ele faz uma abordagem muito bacana do tema e nesse livro ele traz algumas classificações dos precedentes segundo o seu grau de vinculatividade e aí ele fala sobre precedentes persuasivos precedentes formalmente vinculantes e eu sei que dentro dessas classificações segundo a vinculatividade são tantas expressões que às vezes a gente se embola eu queria te perguntar o seguinte o que são os precedentes vinculantes persuasivos de eficácia autorizante e de eficácia obstativa uau e eu tenho que me policiar pessoal fiquem à vontade para me reprimir a qualquer momento para eu não ser muito técnico e tornar o tema desinteressante para quem às vezes não é tão já imiscuído no contexto do processo a qualquer hora que eu estiver indo mais para o lado técnico vai lá e me segura eu estou bastante empolgado sabe por quê porque às vezes em sala de aula eu tenho que adotar um tom mais pragmático e eu fico ali me segurando quase infartando de não poder fazer uma análise menos pragmática mais reflexiva então como vocês me derem esse espaço aqui aí às vezes eu estou extrapolando e aí vocês fiquem à vontade para falar não, segura aí então essa pergunta da Carol é muito interessante Carol quanto à eficácia dos precedentes vamos falar então num precedente originário de um incidente de resolução de demandas repetitivas o famoso IRDF quando a gente pensa num precedente como esse que é um julgado decorrente desse incidente ele pode ter nesse caso ele tem a chamada eficácia vinculativa ele tem essa chamada ele é o precedente com ou esse conhecido authority precedent para falar da doutrina anglo-saxônica é esse precedente com binding effect ou efeito vinculante em tese segundo a teoria que prevalece hoje que não é imune a críticas mas é a que prevalece os demais órgãos do judiciário eles devem seguir a críticas mas quando o 927 fala os juízes e tribunais observarão a doutrina tem se inclinado para entender que esse artigo impõe efetivamente o segmento ele não dá margem para que não se siga já outras por outro lado você pode ter os precedentes meramente persuasivos que são aqueles que não tem essa força pré-determinada pela lei de vinculação e como você disse os precedentes podem ter essa chamada eficácia obstativa eficácia autorizante eficácia recindente o que é um precedente vou tentar ser bem simples para tentar aqui atingir a toda a nossa audiência quando a gente fala deixa eu seguir a sua ordem qual foi o primeiro que você me perguntou depois de vínculo era muito muita coisa Carol fez a pergunta quase prova oral do MP do Ministério Público o candidato o senhor vai dissertar sobre o ponto 23 do nosso programa você vai fazer a distinção entre quatro pontos vai lá Carol não era uma boa? precedentes vinculantes persuasivos de eficácia autorizante e eficácia obstativa boa eu só queria seguir a sua ordem Carol quando a gente fala em precedente de eficácia autorizante são aqueles precedentes que já permitem o acolhimento de uma pretensão tendo em vista o seu paralelismo com a raça ou decidente daquele julgado deixa eu tentar colocar isso em termos mais simples usando um exemplo você tem hoje no nosso processo a possibilidade de requerer uma tutela da evidência que é uma espécie de tutela provisória eu posso pessoal requerer ao juiz que me conceda os efeitos práticos de uma futura sentença uma tutela provisória da evidência caso eu demonstre na minha inicial que além de fatos documentalmente comprovados eu tenho um pedido alinhado a um precedente vinculante como por exemplo do julgamento de um IRDR então a partir do momento que uma tese fixada num IRDR permite com que eu consiga liminarmente inclusive a antecipação dos efeitos práticos de uma futura decisão de cognição exauriente eu posso dizer que esse precedente ele tem eficácia autorizante ele autoriza a concessão ele permite a concessão de uma determinada pretensão por outro lado às vezes o precedente ele pode ser usado com eficácia obstativa por exemplo se eu interpuser uma apelação e a minha apelação ela for de encontro ao entendimento de um precedente vinculante a gente sabe que o relator monocraticamente pode negar provimento a esse recurso por quê? porque eu estou expondo minhas razões recursais contrariamente a rácio decidende de um precedente vinculante então o precedente ora ele tem eficácia autorizante ora ele tem eficácia obstativa e ele pode até mesmo ter a chamada eficácia rescindente que é quando por exemplo um precedente ele autoriza que eu relativize a coisa julgada com base nele eu flexibilize a coisa julgada por causa da superveniência desse precedente um exemplo simples e rápido se eu tenho uma sentença transitada em julgado baseada numa lei X e se futuramente o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade daquela lei X eu posso então buscar por meio dos instrumentos processuais cabíveis rever aquela decisão já transitada em julgado eu posso então fazer uso desse precedente com a sua chamada eficácia rescindente por quê? porque aquele precedente ele é capaz de rescindir uma decisão já transitada em julgado eu posso usar uma ação rescisória para rescindir aquele precedente aquela decisão transitada em julgado por quê? porque ela tem por base uma lei declarada inconstitucional pelo Supremo então olha a força dos precedentes no nosso sistema se eu tenho e olha o que o CPC fala para encerrar o CPC fala que se eu tenho uma decisão transitada em julgado hoje em 2020 decisão essa baseada na lei X e se daqui a 15 anos o Supremo disser que essa lei X é inconstitucional se o Supremo não modular os efeitos dessa decisão eu posso buscar aquela decisão de 15 anos atrás e atacá-la por uma ação rescisória então perceba que esse precedente do Supremo no controle de constitucionalidade ele tem o que você chamou de eficácia rescindente então olha a força isso vai contra tudo que a gente conhece a título de segurança jurídica pensa comigo você ganha uma ação coloca o dinheiro no bolso hoje daqui a 15 anos o Supremo fala que a lei com base na qual o seu caso foi julgado é inconstitucional e aquele cara para quem você pagou entra com uma ação rescisória contra aquele que recebeu contra o advogado dele e recebe de volta aquilo que pagou então olha a que ponto a gente chega nesse grau de insegurança jurídica por essa supervalorização dos padrões decisórios muito bom aí Carol e uma das justificativas da doutrina que concorda com esse sistema de precedentes é que justamente eles trazem segurança jurídica e a gente vê que isso não é algo totalmente que acontece realmente e teve uma passagem sua que mais anteriormente você falou sobre a questão da morosidade do número de processos e os precedentes também à primeira vista tinham essa função de descongestionar o judiciário de tornar tudo mais célebre mas aí quando você pensa numa decisão em que o magistrado não analisou devidamente o caso e aplicou o precedente de uma forma equivocada aí o advogado precisa recorrer para que aquele precedente seja afastado numa distinção de casos e aí em vez de tornar mais célebre o processo a gente torna tudo mais moroso e ainda infringe a economia processual então qual é a função dos precedentes de fato realmente né Bruno? Não, perfeito eu acho essa sua crítica Carol é fundamental e dentro desse âmbito de insegurança que tanto o Gustavo colocou quanto você Carol a gente encontra muito aquela ideia do decisionismo né Gustavão? Que são aquelas decisões que se Vinícius Gontijo nosso colega de sala de aula no Supremo tivesse aqui ele falaria que são aquelas decisões que o juiz tira do suvaco né? Suvacianas Suvacianas não tem o menor precedente às vezes o cara nem fundamenta eu tenho um exemplo ótimo da minha atividade Chico uma vez cara até quando se instala de aula eu estava com uma carreta com duas toneladas de maconha para chegar em Belo Horizonte uma investigação longa nossa e o motorista ele jogou o telefone dele pela janela e comprou numa cidadezinha do interior antes de chegar em Belo Horizonte é um telefone novo então a gente precisava da interceptação daquele telefone para fazer né a checagem de onde o cara estava e poder pular na carga e na pessoa que ia receber então aquela interceptação era fundamental a gente estava com uma investigação longa o motorista dispensa o telefone que estava interceptado isso tem mais de 10 anos e aí ele compra um telefone novo um chip novo aí a gente descobre o chip do cara o cara quase chegando em Belo Horizonte eu vou correndo eu mesmo igual advogado vou como delegado no fórum Gustavo bate na porta cara era uma quinta-feira santa né era uma quinta-feira que no judiciário começa uma emenda na quarta esses absurdos que a gente vê no Brasil é na semana santa ao invés de ser só sexta-feira o feriado aí era uma quarta ou quinta-feira da semana santa que era no plantão ao juiz plantonista eu fui falei com o chefe de secretaria mostrei a necessidade a urgência fiz uma representação lá de 3, 4 páginas relatando parte da nossa investigação mostrando que o juiz competente estava de recesso na época do feriado tinha que deferir e tal isso era 11 da manhã 10 e meia da manhã o cara me foi decidir 8 da noite o caminhão já tinha até chegado em Belo Horizonte foi mesmo a gente mostrando a urgência e falou assim no meu entendimento não é caso para plantão aguarde-se o retorno foi essa a decisão do cara eu fiz um pedido de 4 páginas Chico e o cara fez assim não é caso de plantão aguarde-se o retorno de caneta e com carimbo e assinatura eu canetei ele para o CNJ na época obviamente eu canetei porque isso é decisionismo puro o cara não fundamentou a decisão não disse porque não era urgente não disse nem ele não decidiu o trabalho a gente fala não acho que está pouco provado a polícia federal aqui ela não mostrou a necessidade dessa interceptação eu acredito que é uma questão complexa que quem deva analisar é o juiz natural da causa juiz competente isso foge ao serviço de plantão nada nada falou nada e eu tenho certeza que os nossos ouvintes que já advogaram que exercem funções públicas já viram esse tipo de comportamento horrendo esse tipo de comportamento de quem tem certeza que nunca vai dar nada que o cara simplesmente na canetinha dá uma decisãozinha do nada sem fundamentação e eu acho que isso corrói corrói muito é o serviço judicional concorda Carol? concordo e eu preciso fazer um comentário sobre isso porque quando eu estava advogando depois que eu me formei eu estava atuando num processo de uma tia minha um caso super complexo contra o município de Belo Horizonte e aí eu precisava despachar com o juiz porque era um caso extremamente urgente a casa dela desmoronou basicamente falando para resumir e eu precisava despachar com o juiz muito urgente mas assim é um caso muito complicado porque tem vários são várias decisões equivocadas é um processo muito estranho se eu fosse contar tudo mesmo eu ficaria aqui por dois episódios falando mas a questão era a seguinte ele tinha definido uma eliminar parcialmente mas ele não tinha me dado um prazo não tinha dado um prazo aliás para o município cumprir a eliminar e aí eu precisava conversar com ele justamente por conta disso porque o município falava que se eles não tinham um prazo eles não tinham responsabilidade pelo cumprimento enfim uma questão muito complicada e aí sempre que eu ia ao fórum para despachar com esse juiz ele nunca estava lá assessor não podia me receber nunca até que um dia depois de duas semanas direto tentando despachar com esse juiz eu chamei um delegado de prerrogativas da UAB que fez um documento para mim falando que o juiz realmente não estava lá e na decisão eliminar ele tinha concedido os benefícios da justiça gratuita para minha tia totalmente benefícios totais depois que eu chamei esse delegado de prerrogativas da UAB no fórum ele movimentou o meu processo eu pensei poxa agora eu acho que as coisas vão acontecer quando eu abri a decisão ele estava revogando os benefícios da justiça gratuita sem fundamentar eu falei coincidência isso né do nada do nada sim né porque eu estive lá por diversos dias várias vezes querendo despachar precisei chamar um delegado de prerrogativas da UAB depois que isso tudo aconteceu ele revogou os benefícios sem fundamentar Carol é isso que eu estou falando tanto no meu caso quanto no seu é aquela certeza absoluta de nenhuma punição é uma certeza severa de que não vai ter nenhuma punição e de que aqueles que tem que se valer do serviço judicial são reféns dessas histórias que todos os ouvintes que estão nos ouvindo aí devem ter também aos montes não só eu e Carol o Chico está levantando o dedo ele deve ter uma história também né Chico tem várias e aí coloca o jurisdicionado como refém né Chico sim exatamente o histórias o muro das lamentações do advogado criminalista costuma ser primeiro é assim é um muro das lamentações muito longo sabe e muito tortuoso mas costuma ser normalmente justamente essas decisões que muitas vezes não indicam um fundamento próprio que segue uma lógica racional porque não é não é problema o julgador seguir um critério ou uma teoria que é minoritária ou pelo menos que não é tão adequada ao contexto contando que ele estabeleça uma estrutura racional de pensamento que você possa em um recurso combater demonstrar olha isso daqui ele percebeu mal isso daqui que ele diz que a teoria fala na verdade não fala tudo bem as pessoas erram nessas interpretações quanto a subsunção de determinadas teses jurídicas isso é perfeitamente natural o grande problema justamente está aí quando o juiz observa o caso muitas vezes faz uma argumentação tautológica de ruminação dos casos ou de citação de um precedente que não se encaixa exatamente naquele contexto e diz olha isso é isso portanto decido não pera o que? isso acontece o tempo inteiro por exemplo dando a mostração de elemento subjetivo no direito penal olha ele fez isso logo é dolo pera o que? mas qual conceito de dolo você está utilizando? qual teoria você está desenvolvendo a distinção subjetiva entre o dolo eventual a culpa consciente o dolo direto etc e as decisões que não tem base racional são terríveis dentro dessa lógica judiciária brasileira isso vem muito daquilo que é o martelo em quase todo episódio de Supremo Cast a gente tem um judiciário que já se organiza em padrões industriais nos quais a maior parte das decisões vem do estagiário vem dele a raça decidida isso é terrivelmente notado no direito penal também quando a gente observa a aplicação da pena já que o artigo 59 do código penal não é claro em estabelecer padrões para a aplicação da pena base apenas oito circunstâncias que o juiz pode valorar matematicamente em tese da forma mais adequada e os padrões doutrinários são muitos padrões quantitativos criados muitas vezes são plenamente ignorados talvez um sistema de precedentes pode dar mais racionalidade a isso e eu quero perguntar esse ponto agora para o Gustavo eu sei que o raciocínio prospectivo é talvez um dos mais complexos quando a gente observa a situação principalmente do judiciário brasileiro mas se o sistema de precedentes que está sendo adotado no Brasil é uma espécie de corruptela do sistema da comum law ou pelo menos não é é apenas inspirado e se estabeleceu aqui a lógica de uma decisão que nasce um precedente independentemente dessa cristalização dessa aderência dos operadores do direito como você acha que deve ser um sistema processual relativo ao respeito aquilo que já foi decidido mas ao mesmo tempo que não traga um engessamento completo das teses jurídicas e que foge daquilo que a gente tem hoje pergunta fácil é bem fácil essa é a última fase da prova oral a última pergunta que a gente mandou ao candidato mas ela é fundamental Chiquinho eu vou começar te fazendo uma pergunta que depois se você puder me responda por favor e vou a sua colocação enquanto você estava falando sobre o sistema de precedentes no âmbito do direito penal você vai me dizer se é desinformação da minha parte ou se realmente isso acontece quando a gente vê anúncios de podcasts palestras congressos versando sobre entre aspas sistema de precedentes por que que essas discussões tem ficado mais na seara do processo civil sendo que a teoria dos precedentes ela é por razões óbvias extensível a todos os outros ramos é desinformação minha ou só os processualistas civis estão discutindo a teoria dos precedentes eu até antes de voltar a sua pergunta eu estou enganado dessa percepção eu tenho acompanhado pouco os processualistas penais ou a galera do penal não está discutindo isso como os processualistas civis estão deixa eu te fazer essa provocação antes porque eu estou com medo de estar desinformado mas Gustavo você não está acompanhando os simpósios do processo o que que você acha não não você está correto a galera do processo penal estuda bem menos toda essa essa lógica dos precedentes do que a galera do processo civil talvez por causa do direito positivo que no nosso caso é um pouco diferente talvez também pelo fato de que as matérias do contexto do processo penal são sempre muito mais de análise de materialidade fática e de subsunção da conduta em determinadas categorias jurídicas o que diminui um pouco toda toda essa essa play de institutos jurídicos que recaem sobre sobre determinada matéria mas com certeza as discussões no contexto processual penal estão muito mais incipientes ou são muito menos frequentes do que no processo civil sim acho que na doutrina sim Chico mas pelo menos os grandes advogados criminalistas sempre batem nas ideias de precedentes bastante sim sim com certeza mas não é sim mas não é uma discussão tão forte não é uma discussão tão desenvolvida é claro que os grandes processualistas o Auri Lopes enfim discutem bastante mas não tão frequentemente de forma não tão aprofundada quanto os processualistas civil agora voltando a sua colocação Chiquinho é o seguinte eu acho que para a gente trabalhar uma teoria de precedentes como fonte de segurança jurídica a gente tem que partir de um pressuposto e esse é é claro esse pressuposto decorre dos meus marcos teóricos eu não sou um instrumentalista do processo eu não vejo o processo como instrumento da jurisdição como uma a jurisdição como uma uma coleira salvadora né de uma sociedade órfã meu marco teórico do processo não é definitivamente esse meu marco teórico de processo é processo na construção do estado democrático de direito e não um processo que veja no judiciário para fazer aqui uma correlação com o que Mauss fala Ingborg Mauss fala não é um judiciário com o superego da sociedade o judiciário não é uma bússola moral o judiciário não é aquele que traz uma concepção inata daquilo que fundamentalmente deve ser aceito então eu sempre de início eu não posso partir de um pressuposto de que eu vou aceitar os precedentes da forma como eles são postos como esse golpe de força como uma violência normativa muitas vezes então de que forma que eu aceitaria uma teoria de precedentes partindo de alguns pressupostos primeiro a construção do precedente ela tem que se dar por intermédio de uma base processual dialógica que outorgue ao precedente uma legitimidade democrática e que não seja apenas um golpe de força de um judiciário salvador eu não posso aceitar por exemplo com a decisão plenária de um tribunal que não contou com a participação dos seus destinatários se torne uma norma irrefutável não há espaço para se criticar os precedentes vinculantes olha que situação olha que situação quase kafkiana se você hoje faz um pedido que vai de encontro a um precedente vinculante a uma decisão do STF por exemplo você corre o risco do seu pedido ser liminarmente rejeitado com base no artigo 332 se você interpõe uma apelação sua apelação vai ter provimento negado monocraticamente porque ela vai de encontro a uma tese vinculante se você interpuser agravo interno esse agravo interno fatalmente vai ser rejeitado você ainda corre o risco de levar uma multa e hoje se você interpuser um recurso especial ou extraordinário esse recurso fatalmente ele vai bater no juízo de admissibilidade que vai ser negativo e hoje você praticamente não tem condição de levar essa questão ao STF e ao STJ porque o STJ no mês passado disse assim se um tribunal de justiça se um tribunal local decide de contra um precedente nosso não cabe reclamação e tampouco recurso especial que ele vai barrar no tribunal de origem de forma que a gente não consegue rediscutir a gente não consegue fazer um processo de falsificacionismo de falseabilidade dos precedentes então ele é criado sem legitimidade democrática porque ele não conta com a participação dos interessados ele é um golpe de força verticalizado e o que é pior ele impede a sua rediscussão se hoje o Supremo numa decisão plenária decidir que 2 mais 2 são 5 dificilmente eu consigo por intermédio do processo falsificar trazer essa falseabilidade ao precedente e isso vai de encontro a qualquer teoria de evolução cognitiva a qualquer teoria de conhecimento objetivo e aí a gente está autorgando aos especialistas a uma assembleia de especialistas dizer o que é o direito e aí a gente passa obviamente pela questão da ausência de legitimidade constitucional democrática que aí o judiciário está trabalhando em nome de um povo que não lhe deu por razões óbvias constitucionais esse poder aí a gente já cai inclusive numa esfera de separação de funções qual é a legitimidade do Supremo Tribunal Federal para dizer o que é certo e o que é errado sendo que a Constituição diz que todo poder emana do povo em nome de quem ele é exercido e eu como povo não dei ao Supremo esse poder e aí quando ele dá uma decisão uma decisão que não passou por um percurso dialógico democrático e ele então estabelece isso como um precedente obrigatório e eu não consigo estabelecer uma revisão desse precedente eu não consigo eu não consigo submetê-lo à crítica aí você caiu nesse problema o problema da ausência de legitimidade democrática no plano instituinte do precedente e o problema da ausência de legitimidade democrática no plano constituído desse precedente que ele fique imune à crítica e teoria imune à crítica não é teoria teoria imune à crítica é ideologia por isso que aí eu falo na ideologização do saber por um judiciário que se põe como superego de uma sociedade órfã num complexo de viralatismo que nós temos de achar que aquilo que o judiciário fala tem que ser aceito então a gente tem um endeusamento muitas vezes uma supervalorização da figura jurisdicional caindo como uma luva muitas vezes nos anseios daqueles que precisam de figuras de mártires de heróis como a gente tem muito visto acontecer aí com certos órgãos com certos juízes e aí isso foge de marcos teóricos democráticos que não podem se contentar com a figura do judiciário como sendo ali o Olimpo do qual verticalmente são impostas condições de procedibilidade sem que ele tenha a legitimidade constitucional democrática estabelecida então Chiquinho tem que estabelecer democraticidade no plano instituinte da norma se é que eu posso chamar de norma que eles fazem e eu tenho que estabelecer legitimidade processual democrática no plano constituído dessa norma permitindo a revisão nenhuma tese nenhum precedente está imune à interpretação e a partir do momento que você robotiza a aplicação dos precedentes você imuniza aquele precedente de interpretação e aí então você faz do processo um simulacro você faz do processo um simulacro de aplicação de normas e isso vai contra as teorias democráticas mas se você vira pra mim e fala eu sou um instrumentalista se você ainda pensa no processo naquele triângulo em que o juiz está lá em cima e as partes aqui embaixo se você ainda pensa no processo como instrumento da jurisdição e não como e se você não pensa no processo como um legitimador da jurisdição você vai aceitar com tranquilidade o sistema de precedentes da forma como ele está por isso que eu estou dizendo eu não estou falando aqui verdades a minha concepção de processo não aceita essa violência normativa da teoria dos precedentes seja no plano instituinte seja no plano constituído deles agora se o seu marco teórico é aquele marco sobre o qual todos já ouvimos falar o processo é instrumento da jurisdição a gente coloca na jurisdição um ente capaz de nos nortear por uma coleira salvadora por uma atividade messiânica de poder que vai de encontro aos meus princípios processuais o professor Rosemiro falava isso o tempo inteiro na PUC ele era sensacional Gustavo eu achei a sua fala simplesmente excepcional e vou te fazer uma pergunta aqui de alguém que não tem 2% do seu conhecimento de processo mas de alguém que como dá aula de civil de vez em quando tem que dar lá sua rabiscadinha no processo civil para poder até ilustrar e trazer mais concretude mais dinamismo a uma aula de direito material eu acho que muita gente prefere ficar naquele campo hermético principalmente lá atrás quando a gente tinha aquelas mini reformas do CPC de 73 eu via muito antes do CPC de 2015 eu vinha muito tentando estudar as ondas de efetividade aquela busca por efetividade e etc e quando veio o CPC de 2015 a gente percebeu essa necessidade como você acabou de falar de uma legitimação maior do processo isso aconteceu não aconteceu de um contraditório participativo de uma constante cooperação entre as partes da decisão ser um resultado dialógico da decisão ser um resultado de um contraditório que não é só o falar é o ouvir contraditório não é só falar contraditório é ter a capacidade de ser ouvido não adianta nada você ter a capacidade de falar e não ser entendido e será que a construção desse sistema de precedentes também partindo em certa medida do CPC não é algo que vem em venire contra a facta o próprio ou seja não existiria uma contradição interna que fere a coerência sistêmica no próprio CPC porque por um lado Chico ele incentiva vamos colaborar vamos construir vamos fazer o processo aqui ser um resultado de um contraditório participativo democrático e etc e lá na frente ele fala e o que eu disser que é precedente é precedente todo mundo cala a boca não está havendo um venire interno aqui no CPC não? não conheço tanto não sei se alguém já escreveu sobre isso ou se eu estou viajando você foi cirúrgico cara isso aí mostra que seus rabiscos como você disse sobre o processo estão num caminho muito certo não há nenhuma dúvida o que você falou é uma verdade quase insofismada o CPC de 2015 trouxe muito muito ganho epistemológico quando se analisa o processo sob a ótica da democraticidade e da legitimidade constitucional sem dúvidos o contraditório dinâmico que você mencionou que trata da ideia do poder de influência o direito de se expor e não mais aquele apenas direito de dizer e desdizer mas o direito de ser ouvido de perceber na jurisdição que o seu papel pode ao menos gerar influência mas e em inúmeros outros pontos até uma rápida conexão com o que vocês disseram o artigo 489 do CPC traz um ganho absurdo de legitimidade para o processo quando ele exige a fundamentação real das decisões impedindo de quem que aconteça aquilo a que você se referiu de um relator tautologicamente quem nunca viu isso aqui dizer mantenha a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos e o CPC ele proíbe expressamente essa conduta por exemplo lá no artigo 1021 mas ao mesmo tempo Bruno ele está esses escorregões muito Bruno por força de reformas pelas quais o processo já passou vou te dar um exemplo que vai te mostrar talvez a origem dessa visão antissistêmica que você está tendo e desse comportamento contraditório dessa venida e contra facto um próprio o código de processo quando ele foi publicado ele previa que os tribunais locais eles fariam um juízo de admissibilidade dos recursos como recursos de apelação mas não haveria juízo de admissibilidade para RE e RESP ou seja na redação original interposto um RE interposto um RESP o tribunal local mandava subir o povo olha que bom ganho eu vou ter muito mais facilidade de levar as questões ao pai do precedente de onde ele veio veio a lei a lei 13.256 que o pessoal brinca que é a lei do império contra ataca Chiquinho então é a lei do império contra ataca o Supremo e o STJ pressionaram tanto que a lei 13.256 foi lá e falou assim não agora os tribunais locais vão fazer juízo de admissibilidade não vai deixar mais subir RE não vai deixar mais subir RESP e aí o que acontece eu digo não vai deixar porque 90% dessas decisões são negativas e aí que vem um dos problemas Bruno porque vem o STJ e fala o que falou no mês passado se eu arguir como advogado que determinado precedente vinculante vindo do STJ não foi cumprido e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não concordar com o que eu disse eu não tenho como levar essa questão ao Superior Tribunal de Justiça então olha que situação é situação absurda e antissistêmica como você você mesmo mencionou é uma situação em que eu não consigo rediscutir eu não consigo testificar o precedente perante o órgão do qual ele proveio e o overruling Bruno a que você se referiu ele só pode ser feito pelo órgão do qual o precedente proveio então sem dúvida muito pelas alterações que vieram a partir da publicação do CPC então as leis que sobrevieram alterando alguns dispositivos estão recrudescendo estão deixando essa visão antissistêmica ainda mais clara sem nenhuma dúvida você disse uma coisa interessante vou recomendar ainda não vi um estudo específico sobre isso um estudo analítico de como o código de processo civil ele se aparenta democrático um código que foi construído a inúmeras mãos ele tem um DNA democrático quantas e quantas audiências públicas foram feitas para que o CPC de 2015 fosse aprovado eu participei de algumas delas na época que eu fazia o meu mestrado só que ao mesmo tempo ele não esconde ele não esconde Bruno uma certa raiz autoritária da qual a gente não conseguiu se desvencilhar ainda e talvez seja até fruto da participação de alguns ministros do STJ e do STF decisivamente no anteprojeto do novo CPC talvez eles trouxeram aquela carga de peraí aqui vai chegar demais no STF não pode eu sou aqui um tupete maravilhoso eu não vou deixar que isso aconteça eu estou aqui participando da formulação do novo CPC às vezes pode ser esse viés da própria comissão que também ao que sei tinha participação de alguns ministros de STF e de STJ em especial então às vezes esse DNA pode ter vindo dali vamos fazer democrático peronomúcio peronomúcio aqui não aqui vamos segurar um pouco a onda porque senão vai dar 50 mil processos por ministro e não pode qual que é a alcunha do CPC de 2015 ele é chamado de ser o código FUX é o código FUX porque foi o FUX de fato que por exemplo fez a exposição de motivos do CPC então a gente tenta a gente tenta estabelecer uma matriz mais democrática ao processo mas lá no fundo lá no fundo sabe a gente ainda tem aquela subserviência intelectual de achar que né esses golpes de força de um judiciário sem legitimidade democrática serão esses golpes eles serão a saída para combater os males da inefetividade e da dispersão jurisprudencial e combater inefetividade e dispersão jurisprudencial trazer segurança jurídica e um processo mais efetivo vai passar por uma teoria democrática por algo muito distante do que o que a gente tem percebido né com essa situação aí de uma visualização do Estado na função de pai é o que a Ingber Maus fala né dessa ideia de um judiciário que traz uma sociedade que traz uma quase uma veneração religiosa aquilo que o poder diz ser o certo e o errado e o processo o processo ele tem que ser contra majoritário nessa hora ele tem que ser o mecanismo contra majoritário de não admitir aquilo que ilegitimamente tem sido dito como o certo e o errado essa é a grande queixa dos processualistas quando visualiza a teoria de precedentes da forma como ela está posta que episódio fantástico a gente acabou de entregar aos nossos alunos vamos então de dica suprema Chiquinho eu adoro suas dicas você sabe disso e eu estou ansioso para saber o que você trouxe para a gente nesse 43º Supremo Cast vamos lá vamos lá hoje eu tenho certeza que as dicas técnicas ficaram por conta do nosso convidado e da Carol então eu darei uma dica lúdica uma dica sobre um seriado do Netflix que agora chega a sua última temporada e que é o melhor seriado que a Netflix possui atualmente no seu catálogo uma série alemã com atores basicamente desconhecidos mas com um roteiro tão inteligente que foge tanto do lugar comum que se fundamenta em determinadas teorias da física que se desenvolvem no último século e que se chama Dark simplesmente sensacional Bruno simplesmente ah cara tô vendo que a Carol gosta tô vendo que o Gustavo acho que gosta também Dark o Bruno provavelmente não vai gostar porque o Bruno ele disse que não gosta de ficção sem perceber que na verdade o direito nada mais é do que é uma ficção né você só acredita Bruno que as pessoas têm direito da personalidade porque você sabe que os juristas com quem você convive acreditam que as pessoas têm direito da personalidade todos nós somos primatas com córtex pré-frontal super desenvolvido e só o resto é inventado Dark é uma série sobre vou dar um pequeno spoiler que faz parte da sinopse Dark é uma série sobre viagem no tempo mas não é uma série como um filme de volta para o futuro não é uma série que fala um pouco sobre causalidade determinismo livre-arbítrio sobre o quanto que as composições familiares e a cultura de determinadas localidades e de determinadas e que são nutridas a partir de determinadas ações podem verdadeiramente determinar o comportamento do indivíduo e da sociedade é simplesmente maravilhosa é a minha recomendação Dark em minha defesa já que meu nome foi citado na dica do Chico a gente tem direito de resposta aqui Gustavo por favor quero esclarecer que eu não gosto de ficções que me façam rir então se eu vejo filme de super herói filme de ficção científica de monstro de invasões estrangeiras alienígenas esse tipo de ficção eu acho muito infantilizado então eu não gosto porque nunca gostei para falar a verdade eu acho bobinho eu acho ridículozinho mas é lógico que eu gosto de ficção a vida é uma ficção quando eu assisto um drama é uma ficção é lógico que eu gosto de ficção o direito é uma ficção tudo é uma ficção o supremo cast é uma ficção é lógico que eu gosto de ficção mas eu não gosto dessas ficções que apelam a irrealidades ficcionais no sentido de espíritos monstros heróis revanchismo eles contra nós isso aí eu tenho uma baita eu concordo eu concordo que quando quando a ficção ela dilui aquele tema um maniqueísmo bem bem tosco e bilateral hoje em dia me cansa também eu tenho que confessar mas existem filmes que apelam para a ficção até científica que possui camadas Dark é um deles aliás se você acompanhar a primeira temporada você vai sentir uma vontade incontrolável de assistir o seriado com a árvore genealógica de cada uma das famílias do lado eu e a Carol minha esposa fazemos isso para conseguir compreender o roteiro de tão intricado que é fenomenal eu recomendo você vai gostar dessa série Bruno Dark te prometo Chico em nome da nossa grande amizade que irei assistir um episódio se eu gostar eu assisto o segundo é assim que eu me comporto perfeito manda ver Carol só dicas Carol que falha que falha nossa Chico finalmente se tornou mestre é verdade depois de ter sido adiado por conta da pandemia finalmente fizeram a banca do Chico ele foi brilhante como sempre aprovado com uma excepcional nota Chico parabéns cara parabéns por mais essa conquista na sua vida que venha o doutorado pós-doc eu sei que a sua vida acadêmica vai ser longa e próspera muito obrigado meu amigo muito obrigado realmente a pandemia quase adiou por por mais tempo por mais um ano o meu título mas deu tudo certo agora o Supremo tem mais um mestre e é isso aí rumo ao doutorado boa Carol sua dica suprema Chiquinho meus parabéns Chiquinho obrigado obrigado bom eu posso dar duas dicas pode Carol hoje eu deixo tá bom bom a primeira já que o Gustavo falou como eu gosto muito do Lênio ele adiantou isso a primeira dica é o livro o que é isto o precedente judicial e as súmulas vinculantes é do Lênio com Jorge Abu é um livro curtinho muito interessante dá pra ler em dois dias e é muito legal porque eles examinam os precedentes e as súmulas vinculantes de uma forma bem crítica abordando Hermenêutica eles falam também dessa questão de comunização da civil law brasileira então é um livro muito bacana crítico e dá pra ler rapidinho e a segunda dica aí é um livro mais denso mais aprofundado se alguém tiver muito interesse no tema eu recomendo demais que é a teoria do precedente judicial de Thomas da Rosa de Augusto Armante é um livrão mesmo ele é muito grande muito grande mas é muito interessante porque ele faz uma abordagem bem aprofundada do tema e ele fala sobre a justificação e aplicação das regras jurisprudenciais livro muito muito legal excelente Chico tá vendo porque a gente só ficou ouvindo a Carol hoje ela estudou ela é fera e ela que pediu essa pauta essa pauta de hoje é pedido da Carol Gustavo Faria meu grande amigo o que você trouxe pra gente aí de Dica Suprema vamos lá primeiramente parabéns Chiquinho nunca imaginei que você ainda não fosse mestre nunca imaginei é um dos caras que você tem um conhecimento assombroso a sua forma o grau de verticalização com que você concatena os seus raciocínios é impressionante nunca imaginei que você ainda não fosse no mínimo um doutor mas bondade muito obrigado é mestre agora de direito mas já era de fato parabéns cara vamos lá pras dicas uma que eu não ia dar mas deixa eu puxar um gancho com a dica da Carol a Carol porque eu falei não vou dar a dica de processo propriamente mas a Carol trouxe essa coleção que é muito interessante é uma coleção né Carol é a coleção o que é isto o seu é o que é isto súmulas e precedentes não é isso tem uma muito interessante também que é o que é isto decido conforme minha consciência porque é uma decisão emblemática do ministro Humberto Gomes de Barros onde ele ao ser ali entrincheirado por algumas argumentações de alguns advogados que mostravam para ele que aquela tese já deveria ter sido superada aí ele fala essa célebre frase pouco importa o que pensam os doutrinadores decido conforme a minha consciência e aí virou esse livro eu acho que ele vai muito nesse nosso caminho de combate a essa violência normativa anti jurídica e anti democrática que a gente nota mas o que é isto decido conforme a minha consciência do professor Lennon Streck e a minha dica a da Carol por exemplo ela pegou essa questão mais pontual já das nossas discussões eu queria sugerir um livro de base é um livro de um filósofo ele não é jurista é um filósofo austríico que trabalha a teoria crítica a teoria crítica da ciência é o Karl Popper muitos devem conhecer né e é um livro que chama Conjecturas e Refutações o Progresso do Conhecimento Científico é conhecer obras de filósofos como é o caso dele que trabalham não o processo e não o direito mas a teoria da ciência a ciência enquanto uma teoria que precisa constantemente estar submetida a processos de testificação de falsa habilidade é fundamental para a gente abrir a nossa visão e sair dessa concepção né essa concepção subserviente intelectualmente e entender que só a evolução da ciência a partir do momento em que a gente testifica a submete constantemente a crítica e qualquer processo que busque mitigar essa essa nuance da ciência ela tem que ser rejeitada então repito ele chama Conjecturas e Refutações o Progresso do Conhecimento Científico para a gente entender que a gente tem uma estrutura quadripartite de técnica ciência que se transforma em teoria mas que se a gente não tem o vetor da crítica a gente então desmorona todo esse edifício em cuja base está a submissão constante a uma sociedade aberta de intérpretes do direito a qual eu me submeto a qual eu presto a minha reverência Popper Conjecturas e Refutações e se eu pudesse sugerir um podcast para homenagear o crescimento do podcast de forma geral e em especial o do Supremo e que cada dia mais é esse sucesso por isso que eu me sinto muito privilegiado de estar aqui dividindo essa mesa virtual com vocês e aí para não fugir ainda a questão científica tem um que eu gosto porque ele fala dos mais diversos assuntos desde porque existe sexo até medicina aeroespacial que é um podcast que chama Fronteiras da Ciência é um podcast legal para dar aquela relaxada claro descansar carregando pedra mas você está fazendo uma bicicleta ali você está ouvindo ali igual aquela série do Netflix que não sei se vocês já viram chama Explicando falando dela Fronteiras da Ciência ele é o podcast análogo à série Explicando da Netflix que fala sobre os mais diversos assuntos então ficam essas aí as minhas dicas excelente estavam muito boas suas dicas bom hoje eu vou homenagear um grande amigo meu que é um grande mestre que eu até separei o livro dele aqui o livro que o Gustavo mesmo citou do Alexandre Freitas Câmara nosso decano no processo civil brasileiro o Câmara é um grande amigo do Supremo já teve com a gente palestrando aí no Supremo teve comigo muitos anos lá no curso fórum no Rio de Janeiro e fica essa homenagem ao Câmara quem quiser aprofundar mais ele escreveu então logo o novo código foi lançado um título que é clássico esse título que estava lá do Zé Carlos Barbosa Moreira o novo processo civil brasileiro ele usou até como forma de homenagear o mestre lá o Zé Carlos Barbosa Moreira então fica esse livro ele é muito bom para uma introdução ao processo como um todo eu tenho certeza que todos vocês vão gostar e só para falar Chico eu tenho assistido várias das dicas que tem tido aqui no Supremo Cast comecei a assistir lá Em With A Knee que é o Fabrício e a Carol indicaram estou vendo com a minha filha como o Fabrício havia indicado é realmente uma história muito marcante que eu estou gostando bastante estou ouvindo This Is Us que já indicaram que também não lembro qual episódio que foi Carol também é muito legal então estou seguindo viu Chico várias séries aqui que estão sendo indicadas e a gente agradece o carinho dos alunos que sempre pedem às vezes manda direct no final de semana chove direct para mim professor como é que é o nome da série que você indicou lá no Supremo Cast mesmo e tal não sei se já chegou para vocês também a galera no final de semana zapiando a NET ali zapiando a Netflix o Amazon Prime esses serviços de streaming eles lembram da gente e mandam essas perguntas aí enfim que episódio maravilhoso Gustavo muito obrigado cara de você ter participado com a gente aqui desse 43º episódio sou um grande fã seu tenho o maior orgulho de dividir a turma carreiras jurídicas do Supremo com você já há bastante tempo você lá no processo civil eu e a nossa amiga Reivane aqui no direito civil fazendo essa dobradinha que também se repete a nossa pós a nossa pós-graduação que a Carol até citou em direito civil e processo civil que é uma pós muito bacana espero que você tenha gostado Gustavo as suas palavras finais cara gostei demais muito obrigado pelo convite pela receptividade dos três pela generosidade que é muito maior do que a que eu mereço não sei se correspondia às expectativas tenho receio de ter sido extremamente técnico mas enfim às vezes eu não consigo conter as minhas as minhas raízes científicas quando eu tenho essa oportunidade e eu acho que o que me deixou muita vontade para fazer isso foi saber que a minha interlocução era de altíssimo nível conversar com vocês três tem que trazer conteúdo se não vai ficar um diálogo absolutamente interrompido então obrigado demais um abraço para todos que tiveram a paciência de nos ouvir e me ouvir em especial que né tentei trazer aqui algumas visões sobre o processo foi uma honra enorme e tem sido tá a cada dia manter essa parceria de oito anos que eu já tenho com o Supremo né sou ainda daquela época que a gente dava aula sexta noite sentindo o cheiro da pizzaria Mangabeiras exato tinha a pizzaria embaixo do Supremo ouvintes a gente dava aula lá na Savassa aqui em Belo Horizonte e tinha uma pizzaria embaixo do Supremo era demais era cara então assim muito obrigado pela parceria pela oportunidade por ter a chance de discutir com todos vocês que são muito muito admirados cada qual aí dentro do seu ramo por mim brigadão obrigado cara Chico, Carol suas palavras finais também olha só tenho a agradecer como eu disse Gustavo ele sempre foi um exemplo pra mim não só de didática como também de serenidade e inteligência ele sempre tem uns insights sensacionais nossas conversas lá na sala dos professores do Supremo embora embora não sejam tão frequentes quanto eu gostaria sempre me trazem alguma coisa boa e que permanece por vários dias eu sempre me lembro dos tópicos que a gente se fala Gustavo como eu vou me lembrar do que a gente desenvolveu nesse podcast muito obrigado foi uma honra ter ouvido durante essa hora valeu Chiquinho obrigado demais cara sou seu fã Gustavo muito obrigado pela sua participação também sou sua fã fã da sua sabedoria sua inteligência sua didática sua humildade e respondendo ao seu receio pode ficar tranquilo que você foi perfeito muito obrigado a gente aprendeu demais e os nossos ouvintes também tenho certeza um ótimo episódio Gustavo obrigado Carol é um exemplo de acadêmica tem um futuro promissor está no lugar certo para crescer obrigada essa vitrine para ela vai ser do tamanho certinho adia integralmente ao que o Gustavo falou da Carol Carol cresce a cada dia mais e vai crescer cada vez maior né Carol a gente tem planos ousados para Carol né Carol é isso eu fico vermelho sou empresário da Carol também na tutoria né Carol é isso é isso que eu ia falar então é isso ouvintes obrigado e até o quadragésimo quarto episódio na próxima semana tchau galera obrigado valeu abraço tchau tchau